Ai que vontade de voltar pra nossa casa O meu trabalho e a licença nos separam Mas eu não sei te esquecer Amor, ai que vontade de estar com você Em nossa sala agarradinho assistindo TV E depois te amar e te amar O meu trabalho é até um monte Ai que vontade de voltar pra nossa casa Amor, dormi com o som cobertor O meu trabalho é tão longe Ai que vontade de voltar pra nossa casa Amor, dormi com o som cobertor Arte M Divulgação E chastando o horror Vitor Vitor Goiás Amor, ai que vontade de voltar pra nossa casa O meu trabalho e a licença nos separam Mas eu não sei te esquecer Amor, ai que vontade de estar com você Em nossa sala agarradinho assistindo TV E depois te amar e te amar O meu trabalho e a licença nos separam O meu trabalho é tão longe Amor, ai que vontade de voltar pra nossa casa Amor, dormi com o som cobertor O meu trabalho é tão longe Ai que vontade de voltar pra nossa casa Amor, dormi com o som cobertor O meu trabalho é tão longe Ai que vontade de voltar pra nossa casa Turma com só cobertor Eu conheci o americano lá na vaqueira Ela falava tudo que eu não entendia não E na verdade ela só queria vozar Quando eu outro tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim We learned it all, we made it wet, we love it all the soul We made it wet, we love it all the soul Eu conheci o americano lá na vaqueira Ela falava tudo que eu não entendia não E na verdade ela só queria vozar Quando eu outro tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Me aperta meu grande We made it wet, we love it all the soul We made it wet, we love it all the soul We made it wet, we love it all the soul We made it wet, we love it all the soul We made it wet, we love it all the soul We made it wet, we love it all the soul Ainda não tá preparado, ele não aceita Ver ela com a foca do carinho e eu aqui sem graça Não posso ver a mulher que eu amo tanto na mão de outro cara E essa cidade não dá mais pra mim Vou procurar outro rumo, um caminho pra seguir E essa cidade não dá mais pra mim Se eu ver ela com outro eu não vou resistir E essa cidade não dá mais pra mim Vou procurar outro rumo, um caminho pra seguir E essa cidade não dá mais pra mim Se eu ver ela com outro eu não vou resistir Melhor sumir daqui Fernando Pinsadinha Dá pra mexer com os corações Já é certo Se eu ver ela com outro eu vou fazer besteira O meu coração ainda não tá preparado, ele não aceita Ver ela com outro, troca do carinho e eu aqui sem graça Não posso ver a mulher que eu amo tanto na mão de outro cara E essa cidade não dá mais pra mim Vou procurar outro rumo, um caminho pra seguir E essa cidade não dá mais pra mim Se eu ver ela com outro eu não vou resistir E essa cidade não dá mais pra mim Vou procurar outro rumo, um caminho pra seguir E essa cidade não dá mais pra mim Se eu ver ela com outro eu não vou resistir Melhor sumir daqui É pra tocar um paletão Chama sweeper! E hoje a noite eu vou tuar Vou partir pra vaquejada Tá cheio de piriguete E eu gosto é das erradas A noite eu vou tuar Vou partir pra vaquejada Tá cheio de piriguete E eu gosto é das rodadas Oh cachorrada, oh cachorrada Tá cheio de piriguete E eu gosto é das erradas E eu gosto é das erradas Oh cachorrada, oh cachorrada Tá cheio de rapariga E eu gosto é das erradas Oh cachorrada, oh cachorrada, oh cachorrada Tá cheio de piriguete E eu gosto é das erradas Oh cachorrada, oh cachorrada Tá cheio de piriguete E eu gosto é das erradas Oh cachorrada, oh cachorrada Tá cheio de piriguete E eu gosto é das erradas Oh cachorrada, oh cachorrada E eu gosto é das erradas Só tem piriguete E eu gosto é das erradas 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 Quando eu tô de Hilux, só tampando em cruz Tu quer santadeza? Eu goi na madrugada com a mulherada Logo na madrugada com a mulherada Bom não, eu Vada de ir pra casa, direto pro motel Bora direto pro motel Até hoje, ela é do motel Me estourou Foi do paredão Paredão do pituca On On Chegou uma mensagem, bora ali no banzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz, a gente dançou Tomando uma gelada, a gente se beijou Mas me viaguei e o olho fechou E quando eu acordei, lá vai o meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Doeu aqui no peito ronco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Tava tão feliz, a gente dançou Tomando uma gelada, tomando uma gelada Tomando uma gelada, ela me beijou Ronco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho e dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Oi, meus amores Música Eu tô abrindo o bar, tô fechando o bar, tô pegando as gatas Eu tô abrindo o bar, tô fechando o bar, tô pegando as gatas Eu vou ter pratora Música Eu tô abrindo o bar, tô fechando o bar, tô pegando as gatas Eu tô abrindo o bar, tô fechando o bar, tô pegando as gatas Eu tô abrindo o bar, tô pegando as gatas Música Lói, meu maranhão Eu tô abrindo o bar, tô pegando as gatas Música Opa, Rosão Eu nem gostei E é o federal A mulher de casa Quem botar moral A mulher de casa Eu sou vaqueiro doido Eu sou da gajorrada Mas a minha federal É a mulher de casa Quem é federal A mulher de casa Quem botar moral A mulher de casa Eu sou vaqueiro doido Eu sou da gajorrada Mas a minha federal É a mulher E final de semana Tem que pegar jaz Sou de paredão Mulher da bagaça Eu sou vaqueiro doido Eu sou da gajorrada Mas a minha mulher Eu não toco por nada E final de semana Tem que pegar jaz Sou de paredão Mulher da bagaça Eu sou vaqueiro doido Eu sou da gajorrada Mas a minha mulher Assim, ó Quem é federal A mulher de casa Quem botar moral A mulher de casa Eu sou vaqueiro doido Eu pego a mulherada Mas a minha federal Quem é federal A mulher de casa Quem botar moral A mulher de casa Eu sou vaqueiro doido Eu pego a mulherada Mas a minha federal É a mulher de casa Estação do forró E amigos de 10 O avante da natureza E final de semana Tem que pegar jaz Sou de paredão Mulher da bagaça Eu sou vaqueiro doido Eu sou da gajorrada Mas a minha mulher Eu não dou de portada E final de semana Tem que pegar jaz Sou de paredão Mulher da bagaça Eu sou vaqueiro doido Eu sou da gajorrada Mas a minha mulher Eu não troco Quem é federal Quem é federal A mulher de casa Quem bota moral A mulher de casa Eu sou vaqueiro doido Eu pego a mulherada Mas a minha federal Quem é federal A mulher de casa Quem botar moral Eu sou vaqueiro doido Eu pego a mulherada, mas a minha federal é a mulher de casa Bora pro rei Eu digo assim Ô véi raparigueiro, só anda de garrão e um bocheio de dinheiro Ô véi raparigueiro, tá cheio de mulher, é o rei do bisanteiro Ô véi raparigueiro, só anda de garrão e um bocheio de dinheiro Ô véi raparigueiro, tá cheio de mulher, é o rei do bisanteiro E quando entra no forró, a mulherada encosta, só gostosa Mulher bonita, ele é namorador e tá cheio de rapariga O homem tem dinheiro e dá o que elas querem E o carro dele anda lotado de mulher O homem tem dinheiro e dá o que elas querem E o carro dele anda lotado de mulher Ô véi raparigueiro, só anda de garrão e um bocheio de dinheiro Ô véi raparigueiro, tá cheio de mulher, é o rei do bisanteiro Ô véi raparigueiro, só anda de garrão e um bocheio de dinheiro Ô véi raparigueiro, tá cheio de mulher, é o rei do bisanteiro E quando chega no forró, a mulherada encosta, só gostosa Mulher bonita, ele é namorador e tá cheio de rapariga O homem tem dinheiro e dá o que elas querem E o carro dele anda lotado de mulher O homem tem dinheiro e dá o que elas querem E o carro dele anda lotado de mulher Ô véi raparigueiro, só anda de garrão e um bocheio de dinheiro Ô véi raparigueiro, tá cheio de mulher, é o rei do bisanteiro Ô véi raparigueiro, só anda de garrão e um bocheio de dinheiro Ô véi raparigueiro, tá cheio de mulher, é o rei do bisanteiro Ô véi raparigueiro, tá cheio de mulher Ô véi raparigueiro, tá cheio de mulher, é o rei do bisanteiro Ô véi raparigueiro, tá cheio de mulher, é o rei do bisanteiro Tchau, tchau.